Atenção para essa confusão, o tal do desacordo comercial. Uma confusão envolvendo travestis que terminou com uma pessoa morta, com três baleadas e uma presa. Esse tiroteio teria começado depois de um assalto a um caminhoneiro, tá? A nossa equipe esteve no local e traz a reportagem completa a partir de agora. A confusão aconteceu em uma travessa da Juscelino Kubitschek, a Rua do Aço, na cidade industrial de Curitiba. Um caminhoneiro de pouco mais de 30 anos saía para a viagem, quando teria sofrido uma tentativa de assalto. Ao todo, nessa confusão, três pessoas foram baleadas. Uma travesti de 25 anos que morreu no local, um rapaz de 19 anos que foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital do Trabalhador e a terceira vítima recebeu um tiro no ombro e foi socorrida por terceiros à unidade de pronto-atendimento da cidade industrial de Curitiba. O caminhoneiro preferiu não gravar entrevistas, mas de forma informal, ele conversou com a nossa equipe e disse o seguinte, que ele tinha acabado de sair de casa no bairro do Sítio Cercado, com uma carga de vinhos, a caminho de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E ele passava aqui pela marginal do contorno sul a Juscelino Kubitschek, com destino a um posto de combustíveis. Quando, mais ou menos aqui nesse trecho, ele foi abordado por dois homens, que num primeiro momento pararam na frente do caminhão. Então ele parou o veículo, disse que podiam levar tudo, mas ele estranhou porque ninguém subiu na cabine. Até que momentos depois, os dois travestis entraram na cabine e deram, de fato, a voz de assalto para esse caminhoneiro na versão dele. Nesse momento, um atirador amador passava aqui pelo local, viu a cena e resolveu intervir para salvar esse caminhoneiro. E ele acabou atirando. Aqui no local, um travesti foi morto. Há informações de que outro foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento aqui das proximidades, com um ferimento na região do ombro, sem risco de morte. O SEAT teria vindo para o local e teria levado uma terceira pessoa até o hospital do trabalhador. O homem chegou a ser reanimado no meio do caminho, com um tiro no tórax, e foi entregue com vida ao hospital. E o quarto acabou sendo detido aqui no local, junto com o atirador, e todos foram encaminhados para a delegacia para esclarecimentos. Um indivíduo caminhoneiro alega ter sido abordado por dois travestis e relata que eles solicitaram um PIX de R$ 400. E, no momento, passava um outro indivíduo, que seria colecionador de arma de fogo, CAC, e interviu na situação e realizou o disparo de arma de fogo. Então, as informações estão contraditórias. As partes serão encaminhadas para a central de flagrantes para esclarecimentos. O atirador Amador confirma a versão do caminhoneiro. Após o crime, ele se apresentou espontaneamente na companhia da polícia militar. É, gente, vira e mexe. Tem esse tipo de situação aqui na nossa leste-oeste, tá? Alguém vai negar que ali existe um ponto onde ficam travestis, um volume muito grande de caminhoneiros que passam por lá também. E sempre nesses desentendimentos, se alguém está armado com uma faca, com um revólver, a coisa termina em tragédia. Nesse caso, olha isso, gente. Uma pessoa morta, duas baleadas, um preso e a polícia continua apurando exatamente o que é que aconteceu. Cuidado, tá? Eu sei que tem uma outra cidade à noite, não só na capital, mas aqui em Londrina também. Cuidado para viver essa vida. Meio dia 32. A gente vai falar de segurança agora porque...